Olha só que belezura! Agora eu tenho aonde andar no quintal, onde os meninos brincarem. Coloquei meus vasos grandes tudo ali. Olha o Nilo! Minhas rosas do deserto. Olha as minhas bancadinhas aqui. Um espaço bom que dá pra me agachar, levantar, sem tropeçar nas plantas. Eu ainda vou tirar esses aqui. Ali ficou a bagunça. Porque não tem jeito, tem que ter um lugar de chuchar minha bagunça. Então ficou ali. Olha as uérias, pegando o solzinho da manhã. Passei um pouco pra cá. Outras coisas que eu precisava tirar lá da área, pra deixar a área livre, ficaram aqui. Bergane. Mais ou menos organizado, meu sombrite. Olha só. Agora só falta o plástico agrícola. Vou mostrar mais de longe. E agora, ó, dá pra me mexer nas plantinhas e trazer o Nilo pra cá. Pra ele não ficar se sentindo sozinho, ficar chorando. Olha só que beleza. Agora tem quintal. Olha só. Um giro. Montei alguns vasos aqui, coloquei. Minhas árvorezinhas ficaram de cá. Nossa, eu tô muito feliz, muito empolgada. E agora, ó, ficou bem no cantinho. Olha o close. Olha o tanque ficou bom. Olha que beleza. Ficou show de bola. Show. Ave,iquer these back... Ora, com a parte controle. É o chão. Um começo. Olha só o chão.